As denúncias de fraudes do Ministério do Trabalho vão parar no Supremo Tribunal Federal. 26 pessoas, entre elas um deputado goiano, estão na lista dos denunciados. João Vitor Guedes tem agora mais informações. A operação Registro Espúrio, deflagrada pela Polícia Federal, investigou fraudes na concessão de registros sindicais no Ministério do Trabalho. Os resultados levaram a Procuradora-Geral da República, Raquel, a denunciar o deputado federal, Jovair Arantes, do PTB, por suposto envolvimento nas irregularidades encontradas. O PTBista é acusado de fazer parte do chamado núcleo político do esquema. Segundo a denúncia, os envolvidos realizavam negociações proibidas de registros sindicais em troca de propina e de vantagens políticas. As entidades furavam a fila dos pedidos e tinham as solicitações aprovadas. Ao todo, 26 pessoas foram denunciadas, incluindo dois sobrinhos do deputado goiano, o ex-secretário executivo da pasta, Leonardo Arantes, e o ex-diretor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, Rogério Arantes. Também foram citados no esquema o ex-ministro do Trabalho, Elton Iomura, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, e a filha dele, a deputada federal, Cristiane Brasil, do mesmo partido. A denúncia foi enviada ao Supremo Tribunal Federal e será analisada pelo ministro Edson Fachin. O pedido é para que os envolvidos sejam condenados por associação criminosa, que percam as funções públicas e tenham que pagar no mínimo 4 milhões de reais por danos morais e outros 4 milhões de reais por danos materiais. O oferecimento de denúncia não representa a condenação do acusado. Cabe ao STF decidir se acolhe ou rejeita o pedido. Se acolher, os denunciados se tornarão réus e vão responder a uma ação penal. Se rejeitar, o caso será arquivado. Em nota, o deputado federal, Jovair Arantes, diz que ficou perplexo com a notícia e que ainda não conhece o teor das acusações, e que por isso não vai dar mais detalhes até receber por completo as informações do caso. A nota diz ainda que Jovair acredita no Poder Judiciário e que não há qualquer desvio que prejudique a reputação do parlamentar.